Música Bem, boa tarde a todos mais uma vez. Eu queria agradecer a presença da imprensa de Ribeiro Preto, que sempre acolhe esses nossos convites para a divulgação das coisas do dia a dia do clube. Nós estamos aqui para falar do jogo de domingo, 18h30, no estado de Santa Cruz, contra o São Paulo. Um jogo muito importante para o Botafogo, um jogo fundamental para as nossas pretensões de classificação, de vaga na Série D, de bom posicionamento numa eventual classificação, mas também um jogo muito importante para a gente acolher bem a região de Ribeirão Preto, a comunidade ribeirão pretana, a comunidade botafoguense, os torcedores do São Paulo. A nossa intenção é que todos se sintam bem acolhidos no estado de Santa Cruz. A partir do jogo do Corinthians, nós começamos a organizar aqui, o Rogério Bariza, o Caio Filippini, eu e todo o nosso grupo de trabalho, esse jogo de São Paulo. Algumas providências nós tomamos para que o jogo de São Paulo, nós tenhamos um conforto ainda maior para o torcedor, mais fácil a entrada nas catracas e aí a gente vai passar então as principais definições sobre o jogo. Uma primeira, que é lei, que a gente não pode fugir dela, é que menores só entram no estádio, menores de 14 anos só podem entrar no estádio acompanhados de pais ou responsáveis. Isso é legislação e não vinha sendo cobrado em alguns estádios Brasil afora, mas na verdade é legislação e isso vai ser cobrado, então a gente tem que já deixar isso muito claro. Uma outra coisa muito importante é destacar para os torcedores de Botafogo e de São Paulo que os ingressos já estão à disposição, o Caio depois vai falar mais da questão de ingressos, mas que o portão do estádio abrirá às 15h30. Se o portão abre às 15h30, às 15h30 acaba a venda de ingressos. Isso é uma exigência da Polícia Militar que exige isso em boa hora em nome da organização do evento, para não misturar a venda de ingressos e a entrada de torcedores. Domingo a gente pede ao torcedor que venha cedo ao Estado de Santa Cruz, que chegue com antecedência. Nós tivemos todo o cuidado de pedir catracas novas para o BWA, a BWA prontamente nos atendeu, vai nos fornecer um bom número de catracas. A Polícia Militar tem um esquema muito bem organizado para o jogo, basta que o torcedor cumpra a sua parte e esteja cedo no estádio Santa Cruz, com pelo menos uma hora, uma hora e meia de antecedência, para poder se acomodar nas arquibancadas de Santa Cruz com toda a paciência, com toda a tranquilidade. Outra coisa importante, há uma resolução da Federação Paulista que exige, e em boa hora a Federação Paulista tomou essa medida, que exige que não se permita, de modo algum, a entrada de sinalizadores em estádios de futebol. Após os eventos tristes acontecidos em Oruro, em boa hora a Federação Paulista tomou cuidado de evitar fogos de artifício, o que já vinha sendo feito, e agora também os tais sinalizadores. No jogo do Corinthians, apenas uma torcida conseguiu entrar no Santa Cruz com sinalizadores, e essa torcida está banida por sinal de estádios até o final do Campeonato Paulista. Torcida do Corinthians. Uma das torcidas organizadas do Corinthians, eu não vou citar qual. No jogo, só para avisar o torcedor, nós temos aqui um monitoramento de arquibancada, feito por uma empresa, a empresa fica com uma van dentro do campo, ela consegue mostrar o rosto de cada um torcedor que esteja no estado de Santa Cruz de perto. Então, nós vamos conseguir, de verdade, individualizar aquele torcedor que traga um sinalizador. A gente pede para que nenhum torcedor, seja de torcida organizada, não seja de torcida organizada, traga sinalizadores, em primeiro porque não vai entrar, e se conseguir entrar e acender o sinalizador, será individualizado pela Tecvoz. Nós temos que deixar isso muito claro. Mais uma coisa importante, as catracas são específicas. No jogo do Corinthians, por conta do temporal que abateu o Ribeirão Preto, de alguns problemas com catracas que não eram propriamente catracas novas, alguns problemas específicos, algumas catracas aceitaram ingressos de uma torcida na outra. Não foi um número muito grande, mas isso, de fato, parece que ocorreu. Nesse jogo, nós tomamos medidas preventivas sérias para que não ocorra. Ou seja, torcedor que comprar o ingresso escrito arquibancada São Paulo só conseguirá entrar no portão da rua Ovidio. Não conseguirá passar pelo portão da Costabile Romano, que a catraca não lerá, e aí não adianta dizer, mas eu paguei, eu vou entrar. Vai entrar no Ovidio. E por que essa preocupação? Primeiro, para a organização da Polícia Militar, que se dedica muito à segurança no dia do jogo e que precisa ter um controle rígido, claro, efetivo, de quem entra em qual catraca. Esse é o primeiro ponto. Em segundo, porque o Botafogo está limitando os ingressos disponíveis à torcida do São Paulo. O Botafogo colocará à venda pouco mais de 8.500 ingressos para a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo ficará localizada nos setores, a partir do escudo do Botafogo, até os limites da cadeira cativa, das numeradas do Santa Cruz, das arquibancadas cobertas do Santa Cruz, e é lá. Então, estão sendo vendidos os ingressos para esse espaço para a torcida do São Paulo. Se o ingresso acabar, não haverá carga suplementar para a torcida do São Paulo. Nós vamos deixar isso muito claro. Os demais espaços estarão disponíveis à torcida do Botafogo. É claro que a PM, em boa hora, vai fazer um isolamento a partir da grade, ocupando com cordas até um pouco antes do meio do estádio, um gomo antes do meio do estádio, para deixar os torcedores pelo menos 35 metros de distância, o que é uma segurança muito reforçada. É uma segurança a mais para o nosso torcedor e para o torcedor de São Paulo. Então, aquele que quiser trazer o seu filho no estádio, aquele que quiser trazer a sua esposa no estádio, pode vir sem receio. Nós não colocaremos uma grande carga de ingressos à venda. A carga do São Paulo é exatamente essa. E o torcedor terá toda a tranquilidade de assistir o jogo. A única coisa que a gente pede é que são milhares de pessoas passando por catracas. Não há como não ter paciência. Você vem ao estádio de futebol ou você chega absurdamente cedo e aí tem que ter a paciência de ficar no sol ou na chuva. Uma hora e meia, duas horas, ou você tem que aceitar que haverá filas. O Botafogo busca minimizar isso, contratando mais gradis para facilitar o trabalho da polícia, além disso, reforçando o número de catracas com o apoio efetivo da Federação Paulista e da BWA. Eu passo, então, ao Carlos para falar agora sobre os ingressos. Bom, boa tarde a todos. Os ingressos já estão à venda nas nossas bilheterias. Os ingressos para a torcida do São Paulo na bilheteria da numerada. E na nossa boutique, os torcedores do Botafogo já têm os ingressos à disposição. Os valores R$ 60,00 a inteira, R$ 30,00 a meia, para o setor das arquibancadas descobertas. E para as cobertas, R$ 200,00 a inteira e R$ 100,00 a meia. Vale dizer que o torcedor do Botafogo, que vier vestido com a camisa do clube ou qualquer peça do vestuário referente ao clube, vai ter direito à meia entrada. E que nesse jogo há algumas diferenças em relação ao último jogo do Corinthians, principalmente, dentre elas, a questão do ingresso das mulheres, que passam a pagar nesse jogo o ingresso normal, como homem, tendo direito à meia entrada, nos casos específicos, que se faz direito a isso. E as crianças, a partir desse jogo, passam a pagar ingresso também. Crianças até 5 anos de idade não pagam ingresso. A partir de 5 anos até 16 anos, pagam meio ingresso. A partir de 16 anos, ingresso normal. Uma outra observação também, no caso específico das crianças, a diretoria do Botafogo optou por fazer o subsídio desses ingressos de crianças. Então, o torcedor do Botafogo que vier com seu filho ao estádio vai ter o seu ingresso pago pelo clube. Esse ingresso será distribuído na entrada do estádio, na entrada das catracas. Então, o torcedor botafoguense não vai arcar com esse ônus de ter que pagar o ingresso das crianças. Até 12 anos. Até 12 anos, desculpe. 12 anos. E mais? O presidente São Paulo não vai ter tudo. É importante dizer que isso é uma regra que não é colocada pelo Botafogo. Isso é uma regra que existe em todos os estádios, no estado de São Paulo. Ribeirão Preto sempre foi diferente nesse ponto. O Botafogo nunca fez a cobrança de ingresso de crianças. Historicamente, a gente faz essa opção até para privilegiar o pequeno torcedor na formação da nossa torcida. Mas, nesse momento, a federação tem feito uma cobrança um pouco mais incisiva nesse sentido. Então, a gente foi levado a esse caminho. Então, optamos por subsidiar o ingresso das crianças para a torcida do Botafogo e a torcida do São Paulo vai precisar fazer o pagamento do ingresso das crianças. Da meia entrada para as crianças. O ingresso feminino, na realidade, não existe. É um ingresso comum. A mulher, hoje, passa a pagar o ingresso normalmente como homem. Se tiver direito à meia entrada, vai pagar a meia entrada como o homem paga. Então, a torcida botafoguense tem o detalhe adicional de que, usando qualquer peça do vestuário do Botafogo, homens ou mulheres, vão ter direito à meia entrada. Mas é no dia da compra e no dia do jogo? No dia da compra e no dia do jogo. Mas, principalmente, no dia do jogo. Isso é fundamental para ser usado o ingresso de meia entrada. A criança que completou 12 anos, ela paga? Sim. Até 12 anos, não paga. Ou, melhor, paga meio ingresso. 12 anos e um dia. Para frente, ela vai pagar meio ingresso se ela for estudante, por exemplo. Que provavelmente vai ser. Mas, ela vai precisar de uma documentação que comprove isso. Cara, qual está sendo a carga máxima de ingressos colocados à disposição? Em torno de 20 mil ingressos, sendo a distribuição aproximada de 8.500 ingressos para o São Paulo e o restante para o Botafogo, incluindo a arquibancada e o setor coberto do estádio. Se caso a demanda são paulina for maior, não vai abrir exceção? Não, não. 8.500? Exatamente. Essa carga é limitada, ela já está conosco e não vai ser feito um pedido adicional. 8.500 ingressos se terminaram os ingressos do São Paulo. Só para sumarizar, então, nós temos aí ingressos a 60 reais e 30 reais meia para o torcedor de São Paulo. Sendo que crianças pagam meia entrada, mulheres e adultos ingressos inteiros, salvo as exceções legais. Idosos, servidores públicos, crianças que pagam meia entrada, estudantes que pagam meia entrada. Servidores públicos é professores da rede estadual. Servidores da rede estadual. São as exceções legais. Na torcida do Botafogo, na prática, como todo mundo tem alguma peça de vestuário do Botafogo, na prática, ingressos para homens e mulheres, na prática, saem por meia entrada. 90% deles e você vem com uma peça de Botafogo e entra com meia entrada, tanto homem como mulher. E a criança até 12 anos, que teria que pagar por meia entrada legal, o Botafogo está pagando isso para a criança. Para o torcedor de carnê, vai continuar vendo a entrada específica? Sim, nada muda. Exatamente como tem acontecido até hoje, é portão específico para a entrada para quem possui passaporte. Outro detalhe importante, está sendo feito um cadastramento dos torcedores. Só vai pedir a meia entrada quem realmente tiver a meia entrada. Do São Paulo. Então, está sendo feito esse cadastramento, porque a gente teve alguns problemas no jogo do Corinthians, de cambistas, colocando mulheres para comprar várias vezes ingressos. Isso, dessa vez, não vai acontecer. Outro detalhe também, parte de cadeira cativa, os proprietários de cadeiras cativas vão ter o seu espaço novamente reservado. Nós vamos ter segurança para entrar só... A área para cadeira cativa será de uso exclusivo aos seus proprietários. Quem comprar o ingresso para, a gente fala, arquibancada coberta, será do lado. Não poderá utilizar o espaço reservado para cadeira cativa, os proprietários. Só a dúvida em relação ao cadastramento, é de São Paulinos. E há uma quantidade, cada RG, por exemplo, vai comprar um ingresso, três? Meia entrada, a pessoa vai ter que estar aí. Nós não vendemos. Para a RG, não, 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 não. Porque aqui, o Brasil é o país que se dá um jeitinho. Nós vamos tentar acabar com isso. Mais uma pergunta? O deficiente, ele não paga ingresso. Quem paga ingresso é o acompanhante do deficiente e paga de acordo com a situação. Tem direito, talvez, à minha entrada, se houver algum motivo que justifique isso. E lembrando que a entrada para os portadores de necessidades especiais é para a Avenida Costável e Romana. Alguma outra pergunta em assuntos afins, relacionados, jogo, alguma coisa? O São Paulino vai poder comprar na cobertura? O São Paulino pode comprar por R$ 200,00 inteira, R$ 100,00 a meia. Mas por que tanto? Nós recebemos, no jogo passado, do Corinthians, um telefonema da Folha de São Paulo nos questionando sobre isso. E vamos dizer a verdade. O objetivo é que o torcedor de São Paulo torça na torcida de São Paulo. Agora, se ele se sente inseguro para tentar na torcida de São Paulo, então ele vai ter que pagar R$ 200,00 ou R$ 100,00. Ou assistir em casa. Mas a gente prefere que ele venha em estádio e pague R$ 200,00 ou R$ 100,00. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Vai ser bem recebido, vai torcer ali, nas arquibancadas superiores do Santa Cruz, dos dois lados da nossa cadeira cativa, como sempre foi. A cadeira cativa é uma divisa. Não, a cadeira cativa, que é onde há cadeiras de fato, só sentam donos de cadeira cativa do Botafogo. Nos camarotes, só proprietários de camarotes. A torcida de São Paulo que comprar, ou do Botafogo que comprar aqui, bancada superior, eles sentarão naquela parte que não há cadeiras. Nas laterais das cadeiras. Nas laterais das cadeiras. Então, mas vai ser diferenciado da torcida do Botafogo em São Paulo? Não, não, mesmo, R$ 200,00. Tem dos pontos. Porque o torcedor do Botafogo, ou ele já tem um passaporte, ou ele tem cadeira cativa, ou ele tem alguém que tem cadeira cativa, ou tem um camarote para arrumar. É sempre assim. Na verdade, quem senta naqueles locais são torcedores. O São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians e o Santos, que não querem sentar no sol ou na chuva, ou junto à torcida, tem receio. Na verdade, a gente sabe que a região acaba temendo. Vem muita torcida de São Paulo, da capital, essa coisa toda. É um pouco lenda isso. Tantos e cantos dentro de uma bancada, você pode ficar longe de organizado. Mas tudo bem. Gustavo, hipoteticamente, supondo que o torcedor de São Paulo esgote os R$ 8.500,00 e o do Botafogo esteja sobrando, não esteja vendendo bem, nem assim a diretoria aceita vender parte do Botafogo em São Paulo, não vender o R$ 8.500,00 e acabou. Nós estamos fazendo um piloto de uma eventual quartas de final no Santa Cruz. Na verdade, é essa. Nós estamos fazendo um piloto do que seria, em termos hipotéticos, uma classificação de primeira quarta. Sempre lembrando que, nesse momento, nós não nos classificamos nem oitavo ainda. Então, muito pezinho no chão. Bem pezinho no chão, muito cuidado, porque nós não chegamos no objetivo da Série B e não chegamos nas quartas de final. Mas nós estamos fazendo um piloto importante, porque eu acho que se a gente conseguisse chegar nessa posição de quarto, terceiro, sei lá, seria muito legal. dar esse prêmio para a nossa torcida, que já tomou tanta chuva nesse campeonato. Eu peguei o bom de um tanto, Gustavo. Como é que foi essa divisão aí? Porque contra o Corinthians ficou daquele jeito e tal. São 8.500 ingressos. É, são um pouco mais. Dá uma quebrada. É só aquela parte do fundo. Só a parte do fundo. Abastamos. 29. 29. É um jogo que não vale só para o espetáculo. Ele vale para o Botafogo, garantir uma classificação. É muito importante que o Botafogo vença o São Paulo aqui. E nós temos que priorizar a nossa torcida nessa hora, porque é a hora de vencer esse jogo. A vitória foi uma salvaguarda e não um grande benefício. É, o brasileiro foi bom que você é de pontos diferentes em outro. Do limense, né? Então, o brasileiro, o Botafogo, provavelmente, deve conseguir a vaga. Você pode falar sobre o brasileiro? Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. A gente disse que o Leó Grosso, a diretoria, comentando que pretende ficar com o Marcelo Veiga, né? E quanto ao plantel? Quantos por cento dessa equipe você pretende ficar? Olha, isso nós não conversamos aqui entre nós três e a nossa diretoria, né? Porque tem um problema orçamentário grave no Botafogo, né? O Botafogo tem algumas dificuldades financeiras que elas teimam em permanecer, né? Nós estamos aqui vendo o nosso departamento jurídico, aqui na nossa coletiva, sabe bem o que tem sido o início de mês do Botafogo. Então, esse aperto financeiro, ele deve diminuir muito a partir de junho, mas ainda assim ele continua existindo, né? O Botafogo agora está acabando de pagar jogadores que entraram com ações ou que fizeram acordo referentes a 2010, 2011, né? Isso que, sobretudo, vem impingindo fortemente as nossas finanças, né? Jogadores que não receberam naquele período e agora vêm receber essa gestão, né? Nós fizemos os acertos com os jogadores de 2012 antes que as ações fossem impetradas, né? Interpostas na sua maioria, mas 2010, 2011 nós não tivemos esse controle, infelizmente, né? Sempre deixando claro que essas diretorias que aqui estiveram anteriores a nossa fizeram o melhor possível, lutaram, foram determinadas e deram a sua abnegação pelo clube. Mas, infelizmente, algumas coisas ficaram abertas. Eu acho que, para o brasileiro, com as contas um pouco mais acertadas, nós vamos poder ter uma folha de pagamento de cerca, a gente conversava isso pela manhã, discutimos um pouco isso, de cerca de metade do que é a folha do Botafogo hoje, um pouco mais. Nós não vamos poder passar de metade, porque, primeiro porque, para subir na Série D, não é tão necessário desde que você mantenha uma base, né? Em segundo lugar, porque a gente não tem saúde financeira para tanto. Então, nós vamos precisar muito do apoio do nosso torcedor, nós vamos precisar demais do apoio da nossa torcida, do nosso conselho deliberativo, de todos aqueles que estiverem dispostos a colaborar com o Botafogo, né? Agora, sempre lembrando que, no final de maio, tem uma eleição, né? A gente fala tudo isso, mas, de repente, no final de maio, o conselho do Botafogo resolve eleger uma outra chapa, né? Mas a gente vai deixar o trabalho feito para que uma outra chapa continue, caso a gente perca a eleição. Gustavo, bom, não abusando muito, o Botafogo vai disputar o Sub-20? O Botafogo pretende disputar o Sub-20. Porque, até de assim, já viu a descrição. É, mas o Botafogo pretende disputar, porque o Botafogo tem um conjunto bom de atletas, Sub-20, e esses atletas têm que estar em atividade, e muitos deles não serão aproveitados em uma eventual Série D. Nós não podemos deixar essa moçada parada aí, né? Alguns nós emprestamos, é bem verdade, mas muitos ficam, né? E muitos a gente também não pode expor em determinados campeonatos, porque o garoto não consegue, né? Então, nós tendemos a disputar o Sub-20, essa é uma opção forte que a gente tem no momento. Agora, está disputando o Sub-20, disputando o brasileiro, ele disputa a Copa Paulista também? Não, não disputa a Copa Paulista. Pelo amor de Deus. Não, 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 Copa é. Copa Paulista, né? Não brinca com você, não. Nunca mais. Se Deus quiser, nunca mais. Doem com as 10 anos. Obrigado, né, gente? Fechou, gente.